Humberto Eco nasceu na Itália em 1932. Filósofo e linguista, ele se doutorou aos 22 anos com uma tese sobre Tomás de Aquino. Eco ficou famoso com seus livros de ensaios, nos quais discutia questões estéticas. Mas ele ficaria ainda mais conhecido com um romance policial passado na Idade Média, O Nome da Rosa. Na trama, dois monges investigam uma série de assassinatos em um convento beneditino. Por trás dos crimes, uma obra do filósofo grego Aristóteles. O Nome da Rosa foi traduzido para mais de 40 línguas e adaptado para o cinema. Depois ele lançou alguns outros romances que também foram publicados em vários países. E assim, a obra de Humberto ecoou no mundo inteiro. Perdão pelo trocadilho.